O MacBook de 12 polegadas, lançado em 2015, marcou o padrão de design dos computadores que a Apple lançou em seguida. Inclusive pelo fato do logotipo da empresa na tampa do notebook não ser mais iluminado. Mas quais foram as razões que fizeram a Apple eliminar um componente de design que marcou durante décadas os seus notebooks? O MacBook de 12 polegadas era até então o notebook mais fino já lançado pela Apple, com apenas 13,1 milímetros de espessura e 24% mais fino que o MacBook Air da época. O problema é que em engenharia, sempre que ganhamos de um lado, perdemos de outro. A Apple precisou desenvolver um teclado super fino, cujo as teclas utilizavam um mecanismo do tipo borboleta. Isso foi vendido como uma melhoria de que havia mais estabilidade nas teclas durante o ato de digitar, e por ocupar menos espaço do que o tipo de mecanismo tesoura. O grande problema é que o mecanismo borboleta apresentou defeito em várias unidades do computador, inclusive gerando ações coletivas. Isso obrigou a empresa a voltar ao tradicional mecanismo tesoura. Para a remoção do logotipo iluminado, foram basicamente duas razões. A iluminação do logotipo é possível, pois é feito um corte, provavelmente a laser, na tampa de alumínio, e é inserido um acabamento de acrílico transparente, que permite que a iluminação do display LCD seja projetada pelo logotipo. Por isso que ao reduzir o brilho da tela, o brilho do logotipo também é reduzido. O problema numa tela super fina, como a do MacBook de 12 polegadas, é que se houver uma fonte de luz atrás da tela, por exemplo a luz do sol, você poderia ver essa luz vazando para dentro do display, como uma mancha no centro do display. Além do provável incômodo para o usuário, isso poderia causar imprecisão nas cores exibidas na tela. Para resolver esse problema, a Apple resolveu selar completamente a tampa do MacBook, colocando um acabamento polido no lugar do logotipo da empresa. A segunda razão proporciona um benefício. Uma tampa super fina com um corte para iluminação do logotipo causaria um problema estrutural, reduzindo a rigidez da tampa e, consequentemente, a sua resistência seria menor, com a possibilidade da tampa acidentalmente ser dobrada e o display danificado. Então o melhor a se fazer é selar totalmente a tampa e resolver o problema da fraqueza estrutural. Para manter o padrão, as versões seguintes do MacBook Air e MacBook Pro também tiveram o logotipo iluminado removido. É claro que o logotipo iluminado chamava a atenção do público e criava a possibilidade de se manter no subconsciente das pessoas como um produto legal e bonito. Porém, o logotipo iluminado veio de uma época em que a empresa estava se reerguendo com a volta do Steve Jobs e precisava ter a sua marca com a visibilidade cada vez maior, o que é completamente diferente de hoje, já que a Apple é atualmente a empresa mais valiosa do mundo e não tem mais como objetivo principal ganhar novos clientes. Por isso, pode se dar ao luxo de deixar sua marca mais discreta nos produtos e também para manter um padrão, já que o iMac, iPhone, iPad, entre outros produtos da marca não possuem a logo iluminada e não faria sentido manter isso apenas no MacBook. Eu particularmente sinto falta da maçã iluminada, mas entendo que as coisas precisam evoluir, então que venham produtos cada vez melhores. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.